A obesidade infantil no Brasil é um assunto preocupante. Para você ter uma ideia, em 2025 a previsão é de que 11 milhões de crianças sejam obesas. Desse número, 150 mil crianças e adolescentes podem desenvolver diabetes tipo 2 e 1 milhão certamente terão pressão alta. Sobre esse assunto eu converso com a doutora Larissa Moraes, ela que é médica e tem esse cuidado, esse olhar para o bem-estar e emagrecimento e é uma preocupada estudiosa sobre alimentação infantil, obesidade infantil. Larissa, o que as crianças estão comendo, essa alimentação não está trazendo saúde? Ao contrário, pode elevar o peso da criança sem necessariamente protegê-la, trazer os nutrientes que ela precisa? Com certeza. O fato da criança estar ganhando peso, que é uma preocupação muito grande, principalmente nos primeiros seis meses, é se o bebê ganha peso. Então a mãe fica preocupada se o bebê vai na consulta de pericultura com o pediatra e se ele está ganhando peso de um mês para o outro. O que as mamães têm que se atentar é que tipo de alimento está sendo oferecido para o bebê para que ele ganhe peso. Então vamos considerar no nascimento de zero a seis meses, em que o bebê tem que estar em aleitamento materno exclusivo. Então o leite materno contém todos os nutrientes para o bebê, tanto do ponto de vista de matar a sede e sacer a fome. Então se eu estou com um bebê que está ganhando bastante peso durante esses seis meses, mas ele está em aleitamento materno exclusivo, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que é um bebê que está sendo ofertado para ele o que tem de melhor. Então ok, o que ele está ganhando é algo vindo de uma fonte de nutrientes saudáveis, é algo indicado para ele. Exatamente, claro. Existe leite fraco? Não existe leite fraco, não existe leite fraco. A mãe que se alimenta mal, produz leite fraco? Não produz leite fraco, mas a mãe que se alimenta mal, ela pode ter uma produção diminuída de leite, entendeu? E ela pode ser consumida do ponto de vista de vitaminas e minerais para poder produzir um leite saudável para o bebê. O leite é garantido. Então assim, a quantidade do leite, isso a gente pode ter prejuízo. Por exemplo, se a mãe não toma bastante água, se não preocupa em estar tendo uma alimentação com alimentos ricos em água, isso pode ter prejuízo. É comer a mãe que come pimenta, alimentos que a sabedoria popular diz, como pimenta, canela, chocolate, café. Isso pode alterar o leite, provocar cólica no bebê? A gente sempre orienta as mães, e isso é uma coisa nova também, a princípio a gente orienta a mãe a leitamento materno. Hoje a gente não consegue quase ter as mães que fazem o leitamento materno exclusivo, até os seis meses. Então a gente briga muito porque a mãe insista no leitamento. E ela pode comer de tudo? Teoricamente, ela não quer selecionar os alimentos para ela comer, pelo menos que ela coma e ela ofereça o peito. Mas o ideal, a gente já sabe que o ideal é que a mãe tenha uma alimentação rica em água, frutas, verduras, de preferência trabalhar mais as carnes brancas, pela quantidade de toxinas. Menos temperos. Menos temperos. Menos temperos, assim que a gente diz, o condimento mesmo, o condimento industrializado, o café, a pimenta, canela em excesso também não. Na verdade, excesso nada, nada que for em excesso. E até hoje a gente já sabe sobre a questão do glúten e da lactose, que é muito polêmico, mas que a gente orienta dentro do que a gente estuda e a gente vê que tem de novidade, a gente acaba orientando, apesar de ser algo que é controverso ainda entre os profissionais. Mas de qualquer maneira, a princípio é ofereça o seu peito ao bebê. E aí, Larissa, oferecer o seu peito ao bebê, percebe que ele está tendo uma reação diferenciada, vale a mãezinha ir até lá, pensar o que eu comi no dia anterior, anotar, para depois bater um papo com ele. Para poder entender também como o bebê está recebendo aquele leite, como aquele leite, ele é resultado, já que é resultado do meu corpo, da minha alimentação, o que eu posso ter comido e influenciado. Sim, além do que você comeu, é importante em relação ao peso do bebê, é você saber quanto tempo o bebê está mamando. Ah, você esvaziou todo um seio para depois esvaziar o outro seio. Porque às vezes a mãe oferece o seio, acha que já deu aquele tempo naquele seio e não. Porque a gente sabe que primeiro a gente tem o leite anterior, que é um leite que vai, entre aspas, matar a seio do bebê, e a gente tem o leite posterior, que é o leite mais forte, que ele vai realmente saciar do ponto de vista calórico o bebê. Então, se a mãe não esvaziar um seio para depois esvaziar o outro, ela pode realmente estar oferecendo só líquido para o bebê. Só líquido e ele incendia, é aquele bebê que quer mamar o dia todo, e às vezes a mãe fala, mas você não ganha peso, não ganha peso. Olha que interessante. Então, assim, tem que esvaziar todo um seio para depois oferecer o outro seio. Eu falo assim, isso inclusive até para a produção de leite mesmo, para evitar doenças da mama, para evitar machinte, para evitar aquela coisa de no índio empedrar o leite, né? Então, assim, é importante você esvaziar. Esvaziar o seio é quando eu percebo que não está saindo mais nada. Isso, e isso vai dar uma média de pelo menos de uma meia hora em cada seio, entendeu? Assim, de mamada. E outra coisa que é importante, que a mãe tem que ter consciência, de que se ela está oferecendo esses dois seios e o bebê está ganhando um pouco de peso, se ele está dentro da curva, ela faz a consulta de puericultura com o pediatra, ele está ganhando, por mais que ele não esteja ganhando muito, é respeitar a individualidade biológica e metabólica do bebê. Porque, às vezes, você tem uma mãe que é pequenininha com um pai que não é grande e os dois são mais, você não vai ter um bebê gordão, curto. É, você não vai ter. Diferente de você ter uma mãe que é grande, um pai que é grande, às vezes você vai ter um bebê que está acima da curva, mas porque ele é constitucional, os pais são grandes. E, às vezes, o neném nasceu de baixo peso, então ele não vai em dois, três, quatro meses ficar com um bebê que nasceu no peso normal. E, assim, tem muito a questão, Cuiabá é muito calor, a gente se aproxima dos meses de setembro, agosto, setembro, outubro, que são meses quentes. Afinal, mesmo nesses meses quentes, o bebê de zero a seis meses não deve ser ofertado água para ele? E aquela questão, nossa, Cuiabá é muito calor, tem que dar um pouquinho de água para essa criança, a cabeça já até afundou. É, lógico que a gente, o pessoal fala da moleira, a gente chama de fontanela, quando você tem uma depressão de fontanela, é um dos indicativos de alguma coisa relacionada à desidratação, à diminuição da quantidade de água no bebê. Mas você tem o leite materno para isso. E quanto mais você oferece o C, quanto mais o bebê mama, mais leite a mãe produz. Então, assim, a gente tem situações em que isso não acontece? Tem, porque o universo do aleitamento, ele é muito sensível, isso depende muito do emocional da mãe, que muitas vezes a gente também não sabe o que essa mãe está passando, a gente tem os casos de depressão pós-parto, né, então a gente tem as opções físicas também. Físicas da mãe, só as econômicas, a gente tem N fatores, né, mas aqui eu estou, assim, traçando um cenário de, a princípio, de uma situação normal dentro do aleitamento. Então, esse bebê vai ser estimulado à sucção, a sucção estimula a produção, por exemplo, de um hormônio chamado ocitocina, que inclusive está relacionado com o vínculo do bebê, aquela sensação de prazer do gostoso do aleitamento. E isso estimula a produção de prolactina, que é o hormônio relacionado à lactação. Então, quanto mais eu ofereço o seu bebê, quanto mais ele suga, mais leite eu produzo. Isso dentro de um cenário que a gente considera, entre aspas, adequado. Então, a amamentação não é um processo fácil, não é um processo que as pessoas, assim, acham, ah, põe o filho pra mamar e mama. Não, né, falou, eu tenho gêmeos, agora vem a Sofia, os bebês ficaram na UTI, tem toda uma questão de transtorno emocional associado, né, então a gente sabe que é difícil, é difícil pro bebê que é pequeno sugar, ele perde peso... Você conseguiu ficar só no leitamento materno? Não, não teve que ficar no leitamento materno. Inclusive, eles já começaram na UTI, porque a quantidade de leite, por exemplo, que eu tinha na época, pros dois, ele não tava sendo suficiente, né. Então, assim, muitas mães como eu, tiveram filhos que ficaram, meus filhos ficaram 50 dias na UTI, cada um nasceu com um quilo, eles nem podiam sugar, né, por conta do peso, e eu, um transtorno emocional muito grande, também tive uma dificuldade de produção de leite, então eu sei que essas coisas, elas acontecem. Então, a gente traça um cenário, um cenário que seria o ideal. Então, pra Sofia, agora eu espero poder estar mais tranquila, que ela é um só, que nasce com o peso adequado, e eu consiga ofertar isso de uma maneira bacana. E a sua história é interessante, porque serve também pras mães que estão nos assistindo, que se não conseguir o aleitamento materno, não precisa também se desesperar e ficar mais triste ainda. Hoje o mercado, né, tem outras possibilidades, não tem a possibilidade do leite artificial mesmo, é que embora a gente saiba que o aleitamento materno é o indicado, mas existem outras opções. E aí a criança passando dessa fase só do aleitamento, quando eu entro com leite artificial, eu posso entrar com a água. Aí você deve entrar com a água. Então, o bebezinho, né, seis meses, eu sei que a água também. Vamos supor que o bebê que é menos de seis meses, mas ele está usando fórmula. Ok, pra esse bebê a gente pode ofertar uma quantidade maior, ofertar água, na verdade, né? E antes a gente, se até entrar nessa questão da pós-seis-mês introdução alimentar, o que é importante pra esses dados que você está falando é justamente essa questão do que você traz de bagagem. Porque como está muito alterado, ou como está muito fácil, ocorreu um aumento da industrialização, até das fórmulas, como a gente está comentando, a mãe, inserção da mãe no mercado de trabalho, às vezes não consegue fazer esse aleitamento. A gente tem também, dentro da gestação e do aleitamento, que você leva pra criança de informação do DNA relacionado ao ganho de peso. Então, às vezes, é uma coisa que a criança está herdando de uma alimentação inadequada na gestação, de um aleitamento que não foi feito, e ele vai repercutir lá na frente, vai repercutir na infância, vai repercutir na adolescência com um ganho de peso, né? Isso também não é geral, mas isso acontece muito, é um fator que a gente vê que com a industrialização, o mercado de trabalho, a inserção da mulher no mercado, e isso piorou. E é sempre o tempo de mudar, então a mãe pode hoje tomar uma decisão, quero mudar, ter reeducação alimentar na minha casa, as coisas vão mudar, e isso vai refletir positivamente no futuro do filho. Com certeza. Com certeza. Larissa, em relação a leite, tem uma febre de leites derivados, por exemplo, leite de coco, leite de amêndoa, leite não sei o que, leite não sei o que. Esses leites são indicados pra criança, passando os seis meses, assim, quando a gente começa a experimentar outras coisas. Esses outros tipos de leite, né? Leite de arroz, tem vários leites, eles são indicados pras crianças também, ou eles são mais reservados ao universo fitness? Não, eles não são reservados ao universo fitness. O que tem que acontecer só em relação às crianças é o acompanhamento alimentar, pra gente ver o quanto de vitaminas e minerais, o quanto de caloria, que essa criança come durante o dia. Então, se uma criança que ela se alimenta de uma maneira adequada, ela come o carboidrato, como a proteína, as vitaminas e os minerais, a partir de um ano de idade, a gente não restringe. O que a gente só fica preocupado? Se essa criança, tomando o leite vegetal, ela tá tendo um aporte menor da quantidade de calorias e vitaminas que a alimentação. Então, ela não tá substituindo, né? Por exemplo, porque às vezes a gente tem uma quantidade de vitaminas menor, por exemplo, lá no leite de arroz, né? A gente consegue suprir essas vitaminas com o leite de coco, né? A quantidade de gordura que tá ingerindo, porque o leite de coco, esses leites vegetais, eles têm uma quantidade de triglicerídeos, de cadeia média, que a gente chama, que são maiores. Então, assim, dentro de uma alimentação equilibrada, não tem problema. Se é uma criança que tem acompanhamento pediátrico, né, com o colega, por exemplo, lá no consultório mesmo, a gente tem um pediatra que trabalha lá no espaço. Então, a gente acaba conversando bastante e até com os meus mesmo, ela acaba falando, Larissa, não é uma coisa que a gente trabalha muito, mas sabendo que você tá dosando a quantidade de vitaminas que as crianças estão comendo, você pode introduzir. E qual a sua opinião do leite de vaca? Eu sou contra o leite de vaca. Mas isso é muito, 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 muito controverso. Então, assim, é muito pessoal de cada médico que segue uma linha teórica. Exatamente. Porque existem muitas linhas, muitas pesquisas e cada um se identifica por deste, por prazo, por vivência. Então, não é o certo e o errado. É aquilo que, na minha casa, é aquilo que eu estudo, eu procuro orientar não por conta da maneira com que as vacas são criadas hoje. Então, você tem um sistema de confinamento, a questão de hormônios, a questão de, inclusive, de alimentos que são processados pro gado. Mas se você me falar assim, é uma vaca que é cultivada em pasto livre, entre elas, um troco orgânico, que não tem uso de hormônios. E a vaca é lá da minha fazenda que eu tiro o leite. É diferente. É diferente. Eu falo de uma vaca que vem de um confinamento, que é produtora de leite, que as pessoas exploram o animal para a retirada do leite. Eu até vi uma matéria falando de uma marca de leite e até um primo meu que me passou e aí dizendo sobre isso. A preocupação é a responsabilidade dessa fazenda na criação desse gado. E eu sei dessa marca. E é uma coisa assim, por exemplo, que a gente entra em teste. É um leite, por exemplo, que eu mesma me interesso em conhecer. Entendeu? Porque assim, a criação da vaca é totalmente diferente. Exatamente. É meu paciente. Então, assim, isso é bacana porque é a preocupação ambiental com aquilo que você está oferecendo para a pessoa. Então, assim, antigamente lá atrás todo mundo tomava o leite da própria vaca. Concordo. A pessoa mora lá no sítio ela mesmo que faz o manejo do animal que cuida. O pasto é um pasto bem cuidado. É a questão da industrialização dentro do processo. Esse é o maior... Industrialização no processo ali estraga, não adianta. Impacta negativamente no produto. Impacta. Você pega um leite, por exemplo, um leite que é de caixinha, né? Independente de marca, não estou aqui falando do leite processado em que a gente sabe que é utilizado, por exemplo, muito conservante. É um leite que fica lá na sua geladeira, ó. Se você pega um leite que você ferveu lá da fazenda que você acabou de tirar da vaca, ele não dura três, quatro dias na sua casa porque ele azeda. Entendeu? Essa é a diferença. Então, não tem problema você dar, teoricamente, esse leite para o seu filho. a gente tem algumas moléculas que são grandes e que muitas vezes algumas crianças não estão preparadas para digerir, não tem o intestino preparado para digerir essas moléculas, por exemplo, a caseína que está presente principalmente no leite de vaca, a gente tem alguns problemas. Mas quando você fala do conservante, do industrializado, isso piora. Então, assim, procura saber de onde que vem isso que você está consumindo. Mesmo o leite vegetal industrializado porque ele também tem conservante. Uma coisa é você pegar o coco e fazer o leite de coco lá na sua casa que ele também vai durar muito pouco. Se você comprar o leite de coco no mercado, ah, porque eu estou comprando leite de coco que é saudável. Ok. Se eu tiver uma vaca no quintal, tirar o leite e ferver. Então, você oferece para o seu filho, entendeu? Não tem problema. Mas isso também é muito controverso. O que eu não sou contra de jeito nenhum é o manejo adequado do animal respeito ao meio ambiente e as repercussões positivas que isso tem na alimentação. Isso é fato. Tanto é que lá atrás quando todo mundo carpia que tinha roça, tudo que você comia teoricamente vinha do solo, um solo saudável, em que caule, em que solo, o adubo de risada é diferente. Então, não tem comparação. Se a gente comparar o trigo de lá de trás com o trigo de hoje, existe uma mudança cultural e uma alteração genética no grão do trigo. Genética, até na colheita mesmo. Muda tudo. O tempo que se esperava, o tempo que se esperava, toda a vida útil, se respeitava a vida natural. O grão tem uma história que antigamente os trios tinham um caule muito grande. Se você lembrar desses filmes que a gente vê da graça antiga, não todos são aqueles caules grandes. Então, o próprio glúten, a quantidade de glúten daquele trigo é muitíssimo menor do que o trigo de hoje, porque o trigo de hoje o caldo é muito curto. Exatamente. Então, é pra colher. Então, a gente até entende esse processo, mas do ponto de vista de saúde, pra população, essa repercussão foi negativa. Larissa Moraes, uma entrevistada de hoje. Neste programa, a gente falou sobre alimentação pra criança de 0 a 6 meses. Fique ligado, porque no próximo a gente vai falar sobre alimentação infantil. O que colocar na lancheira da criança? O que comer em casa? A criança começa a ir pra festa. Meu Deus, o que eu faço? Fique ligado com a gente.